Bom dia pessoal, então, hoje é o segundo dia da maratona Hot Summer Reading, é sexta-feira dia 25 e já são quase 11 horas eu não sei bem que horas são, mas vou ver. São 11 e meia, afinal, e então eu... já era para ter gravado o vlog, o início do vlog hoje mas confesso-me que esqueci e entretanto já estive a gravar vídeos, estou a gravar vídeos neste momento, já não gravava há muito tempo e realmente é uma coisa que eu tive um bocadinho off, não só porque está tudo férias cá em casa e portanto eu não tenho tido assim tanto tempo a gravar mas também porque eu quis dar uma pausa, não sei porque senti essa necessidade de dar uma pausa, acho que de vez em quando é preciso dar assim uma pausa e é isso que eu tenho feito, tenho dado uma pausa e agora voltei à gravação de vídeos, já tenho alguns vídeos por gravar e queria ver se hoje e amanhã, amanhã, gravava alguns vídeos e é isso que eu tenho estado a fazer, ainda ali com o outro em pé e gravar vídeos e é isso, agora parei porque a minha câmera disse que estava sobrecarregada e que precisava de arrefecer e portanto ela parou assim do nada, quando estava a gravar um vídeo e é isso, ontem só li um capítulo do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e portanto espero hoje, mais daqui a pouco, avançar mais na leitura também porque eu ainda quero ver o filme que vai ser a opinião hoje no Serão e eu tenho que editar o vlog de ontem para pôr no ar, portanto tenho muito trabalho hoje para fazer e não só aqui para o vlog e para o canal, mas também em outras coisas e portanto vamos ver como é que corre o dia e se eu realmente me vou deitar cedo hoje eu acho que não, acho que me vou deitar à tarde, quero ler alguma coisita e é isso, agora estou à espera que a minha câmera arrefeça um bocadinho não sei quanto tempo é que ela pode estar a arrefecer, mas eu ainda queria gravar mais o vídeo que estava a gravar e mais um, portanto mais daqui a pouco hoje em princípio não vou sair muito de casa, portanto hoje não vou passear, hoje não vou para a praia em princípio e portanto vou estar mais por casa e o vlog também vai ser mais caseirinho e em princípio mais curtinho, por isso até já então, já são 4 da tarde e eu não falei mais com vocês mas entretanto chegou a sala de almoço, eu fui almoçar, fui fazer N de recados na rua e voltei agora para casa e já estive então a gravar o último vídeo que eu não consegui gravar de manhã porque a minha bateria morreu e vou agora então terminar de fazer as coisas do dia que ainda não fiz vou agora editar o vlog de ontem, colocá-lo no ar, vou ver o filme para hoje, para o serão e vou fazer a opinião e depois, se tudo correr bem, vou ler façam figas porque isto hoje não está fácil, por isso bora lá trabalhar e pronto, o vlog do primeiro dia está já a renderizar e daqui a pouco já vai estar no canal finalmente, já são 5 e eu agora vou ver então o filme, acabar de ver o filme para hoje vai ser a opinião, já vai ser um bocado atrasada, não serão, por isso vai ser imensa desculpa a quem está a acompanhar o beta e assim vou ler, 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 ler mais um update aqui no meu vlog, de hoje vai ser um dia mesmo muito low profile aqui por casa eu entretanto estive a ver o restinho do filme para o posto de hoje, não serão e estive a escrever a opinião e depois entretanto saí, tive que ir ao continente e fui jantar ao Mac assim, um bocadinho na minha dieta, um bocadinho, assim, um bocadinho e agora estive de volta, já publiquei o post, o post já saiu o post de hoje, dia 25, vou-vos mostrar qual é o post de hoje, dia 25, era a meu cargo e eu falei então sobre o filme Far From The Madden Crown que era um filme que eu já queria ver há muito tempo e então podem visitar Serano Sfá que tem toda a minha opinião sobre o filme e podem ver todos os meses, neste mês, todos os dias, todos os meses todos os dias de agosto está a haver então Beda está quase a acabar, faltou uma semaninha, menos de uma semana portanto tem aqui muita coisa pequinta gindi estamos no feminino, eu gostei muito deste filme o Les Adoptés é muito, muito, muito bom, recomendo muito Flash and Bone também gostei mesmo muito, tem aqui a opinião a Catarina fez uma lista de espera com este ator eu falei também destes dois filmes do Lego que vai agora estudiar também um outro filme da Lego tem podcasts e portanto muitos posts aqui para vocês verem entre muitos outros eu agora já fiz as minhas obrigações todas vou deixar para ver os dois últimos filmes que me faltam para amanhã e domingo e agora vou dedicar-me à leitura vou ler, 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 ler até ir dormir por isso, até já quando eu fizer o último update do dia neste vlog em casa então, já é meia-noite, quase meia-noite e meia e eu vou dar então por terminado o segundo dia de maratona hoje foi um dia mesmo por casa a trabalhar para o canal, como vocês viram eu gravei vários vídeos, como já não gravava há algum tempo e durante esta semana que vem também vou gravar mais alguns que eu tenho aqui planeados e hoje fui mesmo a trabalhar para o canal de manhã depois da tarde fui fazer uns recados demorei mesmo tempo na rua, como sempre e depois cheguei a casa nativa que acabou de ver o filme para hoje para o serão e fazer opinião e colocar opinião voltei a sair para fazer recados e agora deitei-me no sofá para aí 45 minutos e só consegui terminar o segundo capítulo de Harry Potter porque eu estou tipo a morrer de cansaço agora quero ver se faço um bocadinho de leitura tipo maratonazinha, maratonar um bocadinho para ver o que é que eu consigo ler e depois vou dormir que amanhã não sei muito bem o que é que vou fazer mas amanhã é sábado e portanto se eu ficar por casa também não há grande problema porque dizem que dá chuva ou dá-se em tempo mais fresco e portanto se calhar vou aproveitar para ir me ganhar as preguiçadeiras a ler, não sei então eu continuo a ler o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban vou então para o terceiro capítulo agora estou muito, muito entrasada a sair mas amanhã quero ver se dou um avanço muito, muito grande por isso este é o livro que eu estou a ler e é isso vou dar então por terminado o segundo vlog e vemos-nos então amanhã no terceiro vlog da maratona e é isso, por isso até amanhã